E aí, tudo bem com vocês? Aqui é o OPG, trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje, galera, eu vim trazer um addon de armas. Na verdade, uma atualização da addon que eu sempre trago aqui de armas. Em si, galera, eu vou mostrar como é que você recarrega com essa addon. Como é que você funciona a addon em si. Como é que você consegue os itens, se eu não me engano. Eu ainda vou testar esse negócio aí pra ver se tá certo ou não. Mas, bastante coisa relacionada a addon em si de armas. Pra quem não sabe, addon de armas é bem útil, principalmente quando você vai fazer um addon de sobrevivência. Apocalipse zumbi. Tem várias, vamos dizer, várias séries que você pode tá fazendo que dá pra relacionar com addons de armas. Isso que é interessante, galera. Na minha opinião, sincero, dá pra você jogar com muitas addons, sabe? Até mesmo dá um língua mistura com arma que fica muito top mesmo. Eu realmente espero que vocês gostem, galera. A addon tá top demais. Eu vou mostrar como funciona e muito mais agora pra vocês. Então, galera, só não esquece de deixar aquele like fera pra ajudar o canal. Se inscrever no canal se não for inscrito e bora nessa. Vamos que vamos, galera. Primeira coisa que vocês tem que entender da addon de arma. Primeira coisa, galera, tem roupas nessa ala. Não tem aqui os cartuchos, né? Bem simples, né? Temos roupas. Ao total tem algumas roupinhas aqui, ó. Roupinha, o traje negro. Eu falo traje negro, mas é o traje top. Olha a bicha. Olha, mano. Não tem calça, velho. Esse traje não tem calça, velho. O cara vai andar sem calça, velho. Triste a situação. Tô até triste pelo cara, velho. Ficar sem calça é difícil, né? Imagino isso, né? Deve ser difícil. Mas tá. Temos, no total, três trajes. Primeiro esse daqui deve ser um traje do exército preto. Um traje de camuflagem preta. É mais um traje pra noite. Eu acho que esse traje fica perfeitamente à noite, na minha opinião. Olha que traje lindo. Ó, modelagem perfeita, galera. Perfeita essa modelagem. Temos também o traje verde do exército clássico aqui. Esse exército dos Estados Unidos, né? Que eu normalmente uso. Eu acho que o brasileiro não usa esse traje. Mas bem legal. Olha, também outro traje muito bonito. Já que esse, você usa tipo uma máscara na boca e você consegue mostrar em si os seus rostos. Bem pouco, mas consegue. Traje bem bonito. Modelagem incrível mesmo. Eu sei que o foco não é traje de arma. Mas eu acho legal ter traje, galera. Traje dá uma coisinha a mais. E temos o do exército clássico aqui. Um cinzazinho meio... É meio preto aqui. Com uma lanterna, mas muito bom mesmo. Mas tá, galera. Vamos pro foco aqui, que é as armas. Primeira coisa. Quando você muda pra primeira pressão, você vai perceber que você tem duas mãos agora. Você consegue utilizar duas mãos. Bem legal, tem uma certa animaçãozinha. Isso é top. Temos aqui várias armas diferentes pra vocês poderem utilizar. Eu vou separar aqui e vou passar todas as armas aqui, ó. Galera, eu enchi meu inventário mesmo. Apesar de encher meu inventário, ainda não sobrou nem espaço, galera. Primeiro você tem essa faquinha, uma Butterfly da vida aqui. Eu não sei por que, mas eu não mostro. Agora tá mostrando, ó. Faquinha. Ele tem esse sistema de animaçãozinha aqui, ó. Laminadora. Foradora total, ó. Bichinha boa, hein? Ó, vamos fazer um churrasquinho de perquinho. Temos também aqui a granada. Essa daqui é granada de flecha, ó. Cadê a luz? Aí, ó. Automaticamente, galera, a granada de flecha vai deixar-se cego. Sim, você vai ficar cego ou seu inimigo vai ficar cego. Temos aqui a granada normal. Essa daqui é granada explosiva. Você vai atacar e vai explodir o local. E tal. Essa daqui... Ó, e ela não destrói. E essa daqui também, se eu não me engano, é a granada de fumaça. Essa daqui, ó. Pode ver que sai uma fumaça e tal. E você não consegue enxergar quando você tá aqui dentro, ó. Não consegue enxergar nada. Isso que é o top, galera. Usando uma granada dessas, você sai na vantagem e no lucro. Temos primeiro. Vamos começar com essa daqui, que é... É AK... AK... AK-12. É uma arma de... Vamos dizer, de... De pouco alcance, né? Parece uma submetralhadora. Aquelas metralhadoras antigos. Vamos usar a nossa cobaia principal. Vocês sabem muito bem quem é. É o nosso querido Warden. Warden, você é a cobaia. Porque você é um mob que sobrevive mais, tá? Warden, uma AK-42. Ó, vamos lá. Ó, tem o modo mira. O modo mira é só você agachar que você consegue utilizar o modo mira dessas armas pra você usar aqui, galera. Mas tá, galera. Temos aqui também... Ó, temos essa daqui que é... Não, essa daqui, ó. Não, essa daqui é a AA-12. Essa daqui que é a K-12, basicamente. Ó, essa daqui é uma metralhadora direta, ó. Tiros seguidos, galera. Eu não ponho som porque senão vai ficar só o barulho das armas. Temos também aqui a... A... Não vou nem pronunciar. Parece a K-42, mas não é. Olha, também, ó. Se você agachar, você pode utilizar a mira dela. Não é tão boa assim a mira dela, mas é uma arma até que bem legal, galera, pra você utilizar. Temos essa outra K aqui, ó. Tudo parente. Uma é parente da outra também. Bem precisa. Você pode utilizar a mira. Ó, deixa eu mostrar em terceira pessoa. Essas daqui, ó. Essa. Essa daqui, ó. São bem parecidas uma com a outra, né? Tem pouca diferença entre elas. E temos também essa daqui. São todos da minha família. Você pode ver que elas são um design meio preto com alguns design madeira. Eu nem sabia, mas elas... Eles também usavam madeira pra fazer as armas. Eu não sei o porquê, qual o motivo. Mas até que é bem interessante isso das armas, galera. Isso é bem interessante mesmo. Mas tá. Vamos testar essa daqui. O Warden já fugiu, né? Então tô falando aqui das armas, ó. O Warden aqui, ó. Vamos testar o longo alcance. Ó, cadê o Warden? O Warden foi pra baixo da terra. Vamos chamar a outra aqui, ó. Tem essa daqui também. Muito boa. A maioria delas tem 30 de tiro. Tem essa daqui. Que é... Essa daqui já é a mais precisa, ó. Essa daqui, ó. Ela é bem boa. Parece um pouco silenciosa, galera. Ela parece muito boa. Daqui são algumas das armas. São todos os homens, aí. Da família de submetralhadoras, basicamente. Temos aqui, ó. Vamos testar aqui, ó. Pistolas, snipers. Por enquanto, não derrota o Warden, não. Tem essa daqui, que é tipo uma 12. É uma 12, ó. Pode ver que ela tem um sistema de recarregar. Quando você atira, ó. E não foi suficiente. Tem essa pistola aqui. Que nem aquela pistola antiga, ó. O Warden tá gritando, mas não está de boa, né? Soltando um tiro na pistola. Daqui que nem aquela pistola antiga. Muito boa. Temos aqui um sniper. Você pode atirar assim. Ou você pode agachar e mirar, ó. Pode mirar e dar um tiro preciso. O sniper tira basicamente da hit kill, dependendo do mob que você enfrentar. Mas o Warden não dá, né? O Warden é realmente indestrutivo. Temos também aqui a pistola G19. Uma pistola semi-automática. Ou é automática? Não. Essa daqui é automática, galera. Temos também aqui uma submetralhadora. Bem potente. Agachar essa mira. Essa mira dela é bem bonita, até. Temos aqui essa daqui também. Que tem uma mira bem, vamos dizer, bem pouco precisa. O mouse, essa parte do X do Minecraft, tá ajudando bastante na questão de mira e tal. Temos também que é essa sniper. Essa daqui é a sniper. Aquela sniper. Que ela, ou tem vários tiros seguidos, galera. Igual a metralhadora, só que com a sniper. Com a precisão da sniper. Temos também essa daqui. Que é aquela que você só dá um tiro só e derrota o inimigo. Mas não foi suficiente, né? O Warden é muito forte. Aí, ó. O design dela, ó. Ela é verde com uns caninhos. Essa daqui também, ó. Bem bonito. Essa daqui também. Vocês vendo agora em primeira pessoa. Ó a pistola, animaçãozinha. Todas elas tem animação. Animação de tiro, animação de recarregar. Até a animação de você pegar as armas, como vocês podem perceber. Até pegando as armas, você tem a animação delas. Mas bem legal isso daí, galera. Vamos aqui, vamos aqui, aqui. Temos também esse daqui. Que é aquela famosa. Eu chamava ela de madeirão. Meu irmão também. É uma arma de rifle. É um rifle de longo alcance. Mas é um rifle que não tem uma precisão tão grande assim. Tem também esse daqui. Que é uma sniper boa. Essa daqui é bem precisa, como vocês podem ver. Vários tiros seguidos. Mas bem precisa ela. Temos também essa daqui. Que é tipo uma metralhadora. É o mesmo efeito daquela madeirão. Só que sem mira. Temos aqui essa daqui. Que é a M16A1. Uma metralhadora boa. Bem precisa aqui, ó. Mirinha mais ou menos. Mas perto alcance ela é muito boa. Temos aqui pistolas semi-automáticas. Tem essa daqui. A M17, né. Pistolinha automática. Tem também essa daqui. Outra pistola. Essa daqui é uma pistola semi-automática, tá galera? Semi-automática. Tem essa daqui que é outra sniper. Só que com um tiro. Vamos dizer, tiros mais precisos, né. Aqui ó, a mirazinha. Ó, a miradela é excelente. Dessa sniper, a miradela é excelente, ó galera. Ó, tem até o alvozinho, ó. Certinho, galera. Muito boa. Temos também essa daqui. Que é uma metralhadora também. Aqui ó. Uma da família da metralhadora. Agora vamos ver todas as em terceira pessoa. Tem ó. Essa daqui. Essa daqui também. As pistolas são bem bonitas, galera. As pistolas são bem bonitas. Temos também essa. Essa daqui. Essa que é o rifle. E essa. Então tem uma variação boa. Galera, tem várias metralhadoras. Várias submetralhadoras. E vários rifles e doses. Diferente pra você utilizar. Então tem uma quantidade enorme, galera. É muito bom isso. Ó, temos também essa daqui. Que é uma submetralhadora boa. Potente essa sub aqui. Vamos soltar o Tuarden aqui. E vamos soltar só. Ó, bem precisa aqui. Ó, vários tiros seguidos. Tem aqui o nosso famoso. Que o pessoal chama de 38, ó. Não, essa daqui não é 38. É aquela pistola rápida do farol S. Muito boa, bem precisa. Temos também essa daqui. Que é um rifle de mira. Outro rifle de mira. Com vários tiros seguidos. Daqui que é basicamente uma 12. Igual a 12, né? Igual a 12. Mesmo função de uma 12. Temos aqui a metralhadora. Daquela mesma família da K47. Aqui, ó. Bem boa. E temos aqui as submetralhadoras. São a perto alcance até certo ponto, né? A perto alcance. Você pode utilizar elas até certo ponto. Dá pra utilizar elas. Precisão muito boa. Temos essa daqui. Que eu não sou tão fã dessas armas aqui. Daqui é uma arma mais antiga. E as pistolas 100% automáticas aqui. Bem legal. Então tem uma variação boa de armas, galera. Tem armas. Eu não sou um craque em armas. Não vou negar. Não manjo muito nessa parte. Mas pra quem joga FPS. Eu tenho uma P. PM aqui. Tem essa daqui também, ó. Daqui é aquela metralhadora antigas e tal. E essa daqui também. Uma submetralhadora. Então pra quem manja em armas. Deve conhecer um pouco mais. Eu tentei não falar os nomes de cada uma delas, né? Porque são nomes complexos. Mas tem uma variação boa de armas, galera. Temos muitas armas diferentes. Pra você poder utilizar aqui na Adol, galera. Tem muita arma mesmo. Tem essa daqui, ó. Já mostrei pra vocês. Tem essa. Essa daqui eu gosto, galera. Já vi muito jogo de tiro. Essa daqui. Daqui temos equipamento. Normalmente lanterna. Põe sistema de mira e tal. Temos também essa daqui. Essa daqui que é tipo a 12. Essa daqui também, ó. Bem legal. Temos aqui essa. Longo alcance. Você consegue acertar. E essa daqui também. Ó. Bem assistindo. Tem vários estilos diferentes de arma. Você pode conseguir arma que você achar melhor. Galera. Tem uma variação boa de armas. Tem armas conhecidas. Armas meio desconhecidas. Mas a variação de armas é muito boa mesmo, galera. Ó. Nós temos aqui também essa daqui. Que é aquela arma, ó. Uma arma clássica aqui, ó. Tem vários tiros seguidos, ó. Tipo a metralhadora só de sniper mesmo. Olha isso. Vários tiros. Tem daqui uma submetralhadora. Tem essa daqui com a Vector. Nossa, eu amava a Vector. Quando usavam duas da Vector, é lindeza demais. É acabar com geral com duas da Vector. Galera, uma precisão incrível. Galera, a variação de arma é muito boa. Sério, são muitas armas diferentes. Muitas armas boas, legais, bem feitas as armas e tal. Vamos ver aqui. Tem também os kit médicos aqui, ó. Tem esse kit médico. Basicamente é pra você se curar caso você tiver levado muito dano. Tem também aqui o kitzinho pra você utilizar também. Que vai curar os seus danos. Tem uma faquinha, né? Uma faquinha clássica. Tem uns bambus, né? Pra você lutar com esses bambusinhos a ferro. Não sei dizer o certo, mas é bem interessante. Galera, como vocês viram, tem uma quantidade enorme de armas diferentes. Aí os itens de craft são basicamente, eu acho que esse daqui, ó. São duas bancas que tem aqui na água. Uma banca você vai trocar ferro por balas. Ferro. Só precisa de ferro pra você fazer balas. Outra banca você vai trocar ferro por armas. Uma quantidade maior. Então, só precisa de ferro, galera. Ferro, você vai... Através do ferro, você consegue armas, roupas, balas. Então, ferro é muito importante pra esse lado. Isso é bem top mesmo. Rapas, armas, bombas, balas. Tudo que você consegue através do ferro, galera. Isso é top demais. Mas, além disso, eu sei que muitos de vocês querem saber como que recarrega. PG, como recarrega? Galera, eu vou mostrar aqui, ó. Basicamente, vamos pegar uma arma aqui. Uma... A M... Vamos ver aqui. A M12. A M12. Beleza? Aqui, ó. Com todas as armas é igual. Vamos pegar duas armas diferentes. Vamos dar pra sobrevivência aqui, rapidamente. Vamos dar pra você. Aí, ó. Vou gastar tudo da bala dela aqui. Eu gastei. Tá sem bala. Beleza? Se você pegar o cartucho, que tem que ser o mesmo nome da arma, colocar aqui, automaticamente, ó. Pra fazer essa animação, vai recarregar. Agora, eu tô com a arma com 30 balas de novo. Isso vale pra qualquer arma, tá, galera? Não importa qual arma você esteja, também vale pra qualquer arma. Vou pegar aqui outra arma pra mostrar de exemplo pra vocês. Vou recargar. Vou acabar. Acabei com a bala dela. Vou chegar aqui, ó. Ponha aqui o cartucho, ó. Ele vai recarregar ela, galera. Aí, eu vou vir aqui, ó. Acabar aqui. Aí, vai acabar. Não adianta. Você coloca em um de cada vez. Acabou. Não adianta ficar aqui, ó. Tira. Coloca, ó. Aí, vai recarregar novamente. Vamos ver se recarrega normalmente, infinitamente, se eu deixar aqui. Eu acho que recarrega infinitamente. É bem assim. Então, galera. Basicamente, essa arma de armas tem muita arma, mas muita arma diferente pra você jogar. Se divertiu. Espero realmente ter gostado. Não esqueça de deixar o like pra ajudar o canal. Se inscrever no canal, se não for inscrito. Compartilha esse vídeo com todo mundo pra dar aquela força. Falou, galera. E até a próxima.